Com a vacinação avançada, quase 94% dos adultos do estado já tomaram ao menos a primeira dose. Por outro lado, há ainda esses pouco mais de 6% que insistem em não buscar a imunização. Numericamente, são 132 mil pessoas. Para elas, o assessor militar da Secretaria de Estado de Saúde explica que o estado está junto com os municípios fazendo a chamada busca ativa. Buscamos ir atrás dessa população que é vacinável e ainda não tomou a primeira dose ou, às vezes, tomou a primeira, mas deixou de tomar a segunda. Então, nós queremos fazer o ciclo vacinal completo desses indivíduos. Outra medida que implica em restrições de acesso a serviços para quem não toma vacina é a exigência do passaporte de imunização. O documento já existe. É só baixar o aplicativo MS Digital, entrar no ícone Saúde e clicar em Cartão de Vacinação. É possível até baixar o documento. O aplicativo fornece um QR Code que pode ser solicitado pelo organizador de eventos, por exemplo. Estamos elaborando já a minuta de um decreto estadual ou até mesmo um projeto de lei. Isso está sob análise jurídica para verificar qual é o melhor instrumento para se regularizar a exigência da apresentação do passaporte da vacina. Pela formatação inicial, que ainda pode ser alterada, o passaporte seria exigido para qualquer tipo de evento com participação de mais de 100 pessoas. Além das políticas estaduais, os municípios também estão usando estratégias para atrair pessoas que ainda não se vacinaram. O secretário municipal de saúde mostra que na capital há em torno de 60 mil pessoas que não tomaram nem a primeira dose e se tornam um risco para elas mesmas e para os demais. A doença pode achar um meio para se multiplicar novamente, para criar surtos, para criar novas variantes. Então, é nessas pessoas que não se vacinaram que correm um grande risco dessa doença. Então, é muito importante que a população vacine quem ainda não vacinou e aqueles que tomaram uma dose procurem as unidades para que possam tomar sua segunda dose. Para tanto, a CESAL está com ações para ir até as pessoas. O município passou a ações itinerantes. Nós passamos a vacinar em regiões periféricas, em terminais de ônibus, em supermercados. Nós passamos a ir em busca dessas pessoas que eventualmente não tomaram suas vacinas. E fizemos mais de 5 mil doses de vacinas nesse público que nós estamos em busca. Obrigado. Obrigado.